No tag de volta galera, dessa vez eu vou falar sobre um assunto pra vocês que é das novas camisas do Grêmio. Porque, cara, tem a informação de quando será lançada as de futebol, as de jogo, tem as de treino que já estão circulando, vou mostrar pra vocês, já vazou, e sobre as camisas da Umbro. Mas antes, curiosidade, quero lembrar, falando em camisas de time, tem camisas de futebol de qualquer time do mundo, lá na NTG Imports, e usando o cupom NOTEG tu tem 5% de desconto. Vai lá, que a camisa que tu não tiver no site, vocês podem entrar em contato no WhatsApp ou no Instagram, e vocês vão ali, ó, conseguir comprar a camisa que vocês quiserem, o frete é grátis pra todo o Brasil, beleza? Vai lá na NTG Imports, que vocês não vão se arrepender, primeiro link no comentário fixado. Vou acender a luz aqui, agora a gente vai falar sobre as novas camisas do Grêmio. Paulo Kalev foi no Papo Copeiro e nos disse que o padrão do Grêmio de lançamento de camisa sempre é em abril e também em novembro. Novembro ali é... novembro não, desculpa, setembro, que é o aniversário do Grêmio, né? E, falando nisso, o Grêmio já tinha uma camisa aprovada. Como assim, NOTEG? Já tinha uma camisa aprovada. Por quê que não foi? Porque a direção entendeu que poderia ser feito um outro modelo de camisa após a chegada do Soares, porque essa camisa tinha sido aprovada pela gestão anterior no ano passado e, por isso, foi reprovada e foram fazer uma outra. A nova camisa pode ser que seja lançada, então, em abril, tá? Tricolor e a 2, que provavelmente seja a branca. Porém, temos aí as camisas de treino que vazaram lá na Grêmio de Mania de Passo Fundo e, sinceramente, cara, eu não curti, principalmente pelo lance do Banrisu, que aquele logo ali ficou, mano, ridículo, irmão. Eu não curti, pelo menos, né? Eu não curti, realmente, aquele Banrisu, mas estão aí essas duas camisas e vocês podem comentar aí o que vocês acharam. Beleza? Gurizada, deixa o teu likezão, te inscreve no canal e comenta aí embaixo o que vocês acharam dessas camisas e qual que vocês querem que seja a terceira camisa do Grêmio, preta ou celeste? Comenta aí embaixo. Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!